Amor Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a beira te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a beira te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a beira te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a beira te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Pizzaria, restaurante, se você é boa Fala meu parceiro Naná Anaíba do Vale Gelo Transportes Meu parceiro Samuel Transportes Tamo junto amigo É Em nome de Estrela Motos Distribuidora de bebida Silvano Isso é o velho do Vale Ao vivo